Fala galera, já estamos aqui em Montevidéu, viemos conhecer o estádio campeão de siglo, estádio do Penharol, onde o Flamengo vai jogar aqui na quarta-feira, vai decidir a vida na Libertadores. É um estádio novo, construído em 2016 e capacidade para 40 mil pessoas, só que por questão de segurança, só 37 mil pessoas aqui, 37 mil ingressos vendidos para quarta-feira, disponibilizados. A torcida do Flamengo vai ficar ali, naquele cantinho, 2 mil lugares, o setor de visitantes, está vendo ali a separação com o arame farpado, vai ter um forte esquema de segurança, até devido a tudo que ocorreu no Rio de Janeiro, tem um torcedor lá, o Roberto Almeida, está internado até hoje em estado grave, um torcedor do Flamengo e tem torcedores do Penharol presos ainda no Rio de Janeiro. Tá bom, a gente já está aqui, eu, o Marcelo Baltar, o Ivan Raup, o Marcelo Correges, tá bom, a gente vai acompanhar tudo, está bem frio aqui. Está dando 17 graus aí, Celsius, mas pô, parece que está menos, né? O vento cai. Está dando, parece que está uns 12 graus aqui, 10, hein? Bem frio, mas a temperatura no jogo vai esquentar, né? Esperamos que apenas no campo e na bola, jogo de vida ou morte. Tá bom. Tá bom, mas...